Vamos ser justos aqui? Vamos chegar num denominador comum? Você pode não gostar da escolha do Paulo Turra, você pode não gostar até mesmo do Paulo Turra. Você pode achar que quando o Atlético chegar nas principais competições ou nos principais jogos, esse Atlético de alguma maneira ele vai desmoronar. Isso aí é direito seu, você pode achar isso tranquilamente. Mas a gente tem que reconhecer que nesse início de temporada, a gente tem que reconhecer que até agora o trabalho do Paulo Turra, ele é um dos melhores trabalhos do futebol brasileiro. Ele é um trabalho que vem sendo muito consistente nesse início de temporada. E para um Atlético que busca ser um time mais consistente na temporada, diferente do que foi na temporada passada, onde foi um Atlético de jogos pontuais muito fortes, mas ainda precisava ter algo a mais nos jogos que não são os maiores jogos da temporada, a consistência é uma palavra muito importante, a consistência é uma palavra que entrega algo para o Atlético que o Atlético não necessariamente tem. Foi um clube muito mais consistente que nas outras temporadas, mas ainda acho que pode ser mais. Então a gente vai falar sobre esse momento do Turra, sobre a qualidade do trabalho do Turra e tudo mais, e como o Turra ele entendeu rápido as demandas que tinham sobre o que se esperava do Turra, o que se esperava desse time do Atlético e o que ele vem entregando, beleza? Vocês conhecem a KTO, rapaziada? Eu sei que está parecendo casa de aposta de buíro hoje no futebol brasileiro, né? Quando você menos espera, parece uma casa de aposta. Mas você vai botar seu dinheiro em qualquer lugar? Você vai botar o seu dinheiro que você... Assim, não é para botar dinheiro comprometido em aposta, mas você vai botar o seu dinheirinho que pode te render uma cervejinha, pode te render algo a mais em qualquer casa de aposta? Cara, eu não faria isso. Eu dou valor ao meu dinheiro. Então assim, a KTO te oferece um saque quase que momentâneo, você pedir um saque ali e vai cair na sua conta rapidamente. A KTO te oferece as melhores odds, os melhores mercados. Tem muita casa prometendo muita coisa e cumprindo muito pouco. A KTO é uma casa que ela te promete exatamente o que ela vai cumprir e naturalmente te oferece muitas possibilidades. Então usa o nosso código que vai passar aqui embaixo em algum momento. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e vamos embora para falar sobre o Paulo Turra. Porque eu acho que a pior coisa que pode acontecer para um treinador é ele não entender o que se espera dele ou o que o time precisa e tudo mais, sabe? E eu acho que de certa forma o Turra entendeu muito rapidamente o que se espera dele, o que o time precisa e tudo mais. O Vitor Pereira para mim é um grande exemplo. O Flamengo não precisava de uma grande mudança, o Flamengo precisava da sequência ao trabalho. O VP chegou rompendo ali um trabalho que foi muito bem sucedido ano passado, está aí, a crise que está. O Turra não. O Turra ele chegou devagar, até porque é uma sequência de trabalho e eu vou bater muito nessa tecla ao longo da temporada. Eu acredito que o fato de ser uma sequência de trabalho tanto da comissão técnica quanto do grupo de jogadores vai potencializar muito o Atlético ao longo da temporada. E o Turra ele sabia do que o Atlético precisava. E eu vou separar isso em dois pontos. Ofensividade e consistência. Ofensividade. Era um Atlético que ano passado, inegavelmente tinha dificuldade de atacar. E não é um problema de emitir isso. Era um Atlético que atacava pouco e era um Atlético que atacava mal. Era um Atlético que ficava pouco a bola e tinha poucas soluções ofensivas. E não dá para dizer que a gente tem certeza que o Atlético agora ataca maravilhosamente bem. Mas até agora, me parece ser um time que encontra soluções mais fáceis e mais simples do que encontrava ano passado. Ano passado era um Atlético que precisava correr uma meia maratona para chegar ao gol adversário. Esse ano é um Atlético que chega com mais simplicidade. É um Atlético que atravessa a rua e já chega no gol adversário. É um Atlético que, desde a sua formação, encontrou boas soluções, como é o caso de Vitor Bueno e Teranjuntos. É um Atlético que consegue potencializar jogadores, como é o caso de um Pablo, muito melhor. É um Atlético que consegue ver jogadores dando a volta por cima, como é o caso de um Canobi. E eu acho que isso tudo tem muito a ver com como o Atlético consegue se encontrar mais. Ano passado eu já vinha falando que era um Atlético que, ofensivamente, não parecia que tinha um sistema ali. parecia que cada um tentava resolver por si. E, naturalmente, os jogadores mais técnicos e com mais capacidade de desequilíbrio, eles apareciam. Como é o caso do Vitor Roque, como é o caso do Teranjuntos, como é o caso, enfim, desses caras que desequilibravam mais. Era um Atlético que precisava muito, 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 muito das individualidades. Era um Atlético que precisava muito, muito, muito do brilho desses caras. Nesse ano, esse brilho, ele continua sendo muito bem-vindo. Mas é um Atlético que constrói e se vira muito bem sem esses seus principais jogadores. Com o Pablo sendo artilheiro, com o Canobi participando direto em gol, com o Kelvin aparecendo muito bem, com o Eric aparecendo bem. Ano passado eu falei. É um Atlético que tem seus protagonistas em forma muito boa. Mas é um Atlético que precisa também mais dos seus coadjuvantes. E eu acho que o Paulo Turra, nesse ponto, ele conseguiu potencializar muita gente. Os coadjuvantes aparecem mais e fazem esse jogo sistemático ser muito mais eficiente. Ser muito mais bem visto. Pelo conjunto como um todo. O Teranjuntos encontra mais o Vitor Bueno. O Canobi participa mais do jogo. O Pablo participa mais do jogo. As individualidades, elas continuam aparecendo. Em muitos momentos o Teran salvou a gente e tudo mais. Mas elas fazem parte agora de um coletivo. E é aquela velha história. O coletivo potencializa o individual e o individual potencializa o coletivo. É uma troca. Não é um caminho único. Sabe? O sentimento que dá é esse. O sentimento que dá é esse. E o que faz o Atlético ter o melhor aproveitamento de ataque do Brasil entre os clubes da Série A. O que faz o Atlético construir resultados elásticos. E mesmo quando jogava com o time principal no Campeonato Paranense em outras temporadas não necessariamente construiu os resultados que vem construindo. Óbvio que o Campeonato Paranense é um nível baixo e tudo mais. A gente sabe disso. Mas é aquilo. Vem mostrando boas soluções. Se essas soluções vão servir nos principais jogos aí é outra história. Mas o que ele poderia fazer até agora nesse sentido ele vem fazendo bem. E sobre consistência eu vou puxar por uma vertente que ele bate muito na tecla que é em relação a cultura do vencer. É algo que o Turro ele fala muito ele insiste muito. Independente do adversário independente do contexto independente do campo independente de tudo o Atlético ele tem que estar sempre vencendo. Eu acho que ele está passando isso para a cabeça dos jogadores e os jogadores estão interpretando isso muito bem. Porque até agora na temporada se eu não me engano 12 jogos 11 vitórias e o jogo que a gente empatou foi detalhe a gente não ter vencido por 3 por 4 porque a trave o goleiro dos caras enfim a gente criou para isso. Então essa consistência para um time que joga muito bem pontualmente é importante. Porque ano passado se o Atlético fosse um time mais consistente ele não sofreria tanto no final do Campeonato Brasileiro ao ponto de se pensar em um Atlético fora da zona da Libertadores. Era um Atlético que poderia estar muito melhor colocado se ele não tivesse empatado com o Cueba perdido para o Havaí. Não, ao contrário. Não, foram dois empates a Bahia e a Cueba. Enfim não estou lembrando os resultados apaguei aquele momento final da temporada do Atlético porque foi um momento muito desgastante mas faltava consistência. Era um Atlético que crescia nos jogos certos? Sim. Mas a gente não pode se dar o luxo de ficar escolhendo o jogo. O Atlético naturalmente não vai encarar todos os jogos da mesma forma mas é um Atlético que precisa ser grande em todos os jogos óbvio que vão ter alguns jogos que ele precisa ser maior mas nos jogos menores ele precisa continuar sendo grande ele não pode ser um time de jogos específicos ele tem que ser um time de qualquer adversário ele tem que encarar porque se o Atlético começar a ter consistência vai ser um dos melhores times da fase de grupos da Libertadores vai ter mais conforto ao longo da competição vai ter mais conforto ao longo da Série A promete ser uma Série A muito difícil mas eu ainda acho que o Atlético tem capacidade de ganhar a maioria das equipes se não todas então assim o trabalho do Paulo Turra vem sendo muito bem muito bom nesses dois sentidos sentidos que o Atlético precisava sentidos que precisava que o Paulo Turra interferisse de certa maneira e o Paulo Turra ele entendeu muito bem a missão dele agora assim daqui pra frente tem muita coisa pra gente ver no campeonato brasileiro do futebol brasileiro mas dá pra dizer que o Paulo Turra entendeu bem a missão dele o Paulo Turra é o Paulo Turra é